Ô Cris, aperta aqui na minha tela aquelas imagens. Vamos ver se o pessoal de casa reconhece essa pessoa. É a Sandra. Ela quebrou o silêncio. Sandra Mara Fernandes, de 33 anos. Essa mulher que foi flagrada pelo marido, o personal trainer Eduardo Alves, mantendo relações com o morador de rua Divaldo de Souza dentro do carro. Ela se pronunciou e foi pela primeira vez desde o caso virou um dos assuntos mais falados do Brasil. Ela fez uma postagem, gravou vídeos em uma rede social. Temos uma reportagem que você vê agora. Pelas redes sociais, Sandra fala sobre o que viveu. Um relato emocionante. Guerreiras e guerreiros, tudo bem? Eu fiz uma postagem agora no feed. Vou começar os trabalhos aqui pelo Insta aos poucos, tá? Peço um pouco de paciência. Tô me adaptando a esse mundo novo. E só quero deixar claro que eu vou lutar pelo direito das mulheres. A mulher faz uma reflexão sobre as pessoas que fizeram piadas da situação. Principalmente mulheres. Por mais que algumas não tenham me defendido, eu vou defender. E vou lutar pela minha causa. Que eu sim mereço respeito e todas nós mulheres merecemos respeito. Com a voz ainda embargada, é possível ver o quanto o caso ainda mexe com Sandra. Eu agradeço cada pessoa. Eu sei que essa ferida que existe em mim vai se curar, sabe? Aos poucos. Por meio de um texto que ela postou junto a uma foto abraçada ao marido, ela também diz Sandra diz ainda no texto que levou o caso à justiça. Era noite do dia 9 de março, quando o personal trainer flagrou a esposa fazendo sexo com um sem-teto. Como o marido sabia que ela estava em meio a um surto psicótico, começou a agredir o homem por achar que ela estava sofrendo um estupro. Logo após o episódio, ela foi internada em um hospital psiquiátrico aqui no DF. E de acordo com o laudo emitido pelos médicos, ficou comprovado que ela tem transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica. O morador de rua virou uma estrela para alguns. Aparece em festas, camarotes e distribui fotos na rua. O marido de Sandra, o personal Eduardo Alves, também se manifestou sobre os julgamentos que sofreu. Ou você luta por aquilo que você acredita, ou você cede por aquilo que as pessoas querem que você acredite. E se você for colocar na balança, atualmente, uma mentira de tanto ficar repetindo, 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 vai se tornar uma verdade. Até porque quem sofreu as consequências não tomou nenhuma atitude para estar exibindo seus sentimentos, o seu lado da história, a sua versão. Contou ainda que a esposa toma em média oito comprimidos por dia. São divididas em quatro de manhã e quatro à noite, para eu ter uma ideia. Pode ser que ela venha tomar esse remédio a vida toda, como pode ser que ela não venha tomar. Mas é algo que eu gosto de estar passando agora para vocês verem o outro lado da moeda. Agora, o casal que ficou famoso no Brasil inteiro tenta retomar uma vida normal. Ela não tem ainda a vida dela normal. Eu ainda não tenho minha vida normal. Então, assim, está todo mundo correndo atrás de viver novamente. Só o tempo agora, né, gente? É muito bacana essa iniciativa da Sandra de usar a experiência dela para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação, pelo mesmo problema que ela passou. A gente torce para que eles tenham aí um feliz recomeço, né? Para que o casal consiga recomeçar e caminhar em paz daqui para frente.